Opa! Fala galera! Como é que vocês estão? Meu nome é Jordan Willia e eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E gente, hoje nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o Iceberg de Berserk. Pra quem não sabe o que é um Iceberg, é basicamente um estilo de vídeo bem popular aqui da plataforma onde são contadas curiosidades sobre determinada série, filme, anime ou mangá. As partes de cima do Iceberg com a superfície e a ponta são as curiosidades que boa parte dos fãs da série sabem e as partes profundas são as que pouca gente sabe. Eu nesse vídeo não vou contar águas rasas, superfície, essas coisas, sabe? Eu vou contar primeiro as curiosidades que todo mundo tem conhecimento e lá por baixo, lá no final do vídeo, eu vou falar as curiosidades que pouca gente sabe. Ah, e só pra ressaltar, alguns dos fatos que eu vou citar aqui nesse Iceberg que eu peguei lá do Reddit. Já outras eu mesmo que pesquisei e coloquei aqui no vídeo. Mas enfim, se vocês quiserem dar uma conferida lá no material original da onde eu peguei a maioria das curiosidades, o link eu vou deixar aqui na descrição. Dito tudo isso então, bora começar essa bagaça. Animes e filmes de Berserk. Essa curiosidade acredito eu que todo mundo já saiba. Mas, pra quem não sabe, o mangá de Berserk possui várias adaptações para anime. Sendo elas o anime de 1997, que apesar de seus efeitos principalmente na reta final, é uma adaptação boazinha. Os três filmes da Era de Ouro, de 2012 e 2013, que posteriormente em 2022 foi repartido em três episódios, com o nome de Berserk The Gold Age Memorial Edition. E as duas temporadas do anime com os nomes de Berserk 2016 e Berserk 2017. Anime Studio Eclipse. Já não é segredo pra ninguém que Berserk terá em 2025 mais uma adaptação para anime. Porém, o especial dessa é que a mesma não será oficial, e sim uma animação feita por fãs. Ou seja, será uma fã animagem. Que adaptará o arco do espadachim negro, o primeiro do mangá. Eu particularmente estou muito ansioso pra ver como será essa animação. Claro, não vou esperar uma mega produção espetacular, já que se trata de uma animação não oficial. Entretanto, mesmo assim, acredito que sairá legalzinha. Se sair pelo menos melhor do que as animações de 2016 e 2017, já vai fazer eu ficar feliz pra caramba. Pois aquelas duas temporadas, meu Deus do céu, são horríveis. Eu acho que até uma fã animagem consegue fazer melhor. Por isso eu boto muita fé nos caras que eles vão fazer um trabalho sensacional. Se você ainda não viu o trailer por aí na internet, eu vou deixar o link aqui na descrição. Griffith não fez nada de errado. Casca gostou. É, gente. Essa curiosidade é basicamente uma teoria na qual consiste em dizer que Casca não foi escoisada pelo falcão e que ainda gostou do ato. Cara, acredito eu que a base dessa tese deve ser o fato de como os painéis do mangá são desenhados e a cara que a Casca fez na hora do negócio lá. E tipo, se tu for olhar assim, parece que ela tá gostando. Mas enfim, eu sinceramente não concordo muito com essa teoria, principalmente pelos traumas que a menina ficou depois desse acontecimento. Mas enfim, é tudo especulação. Sim, isso não é segredo pra ninguém. Pra quem prestou atenção na história, sabe que o Skull Knight é o rei Geyser. Griffith é gay para Guts. Cara, isso não foi confirmado na história e nem pelo saudoso Kentaro Miura. São apenas teoria de alguns fãs da internet e eu não julgo muito quem acredita nessa especulação. Pois o jeito que o personagem interagia com Guts e as coisas que ele fazia por dinheiro na trama, faz qualquer pessoa suspeitado, rapaz. Aliás, tem um vídeo totalmente dedicado a esse assunto. Se quiserem dar uma olhada, é só dar uma clicada aqui no card. Na vida real, Guts seria alemão. É, não tenho muita coisa pra falar sobre essa curiosidade. Guts precisará sacrificar seus novos amigos para derrotar Griffith. Sinceramente, meus amigos, eu acho que essa teoria envelhecerá bem mal com o tempo. Principalmente com os lançamentos dos capítulos atuais do mangá. Porém, se isso acontecer não me surpreenderia tanto, pois é típico de Berserk que ia acontecer uma parada desse tipo. Mas eu acho que o Guts não faria uma coisa dessas e sim seria mais fácil e os seus amigos se sacrificarem por ele. Vai acontecer uma guerra aí? Pode ser que o Sep, a Farnese ou a própria Shirk vão de base pro Guts conseguir aniquilar o Griffith. Eu acho isso mais fácil de acontecer. A história de Berserk se passa em uma Europa alternativa. Muita gente especula sobre esse fato devido a Berserk ser bastante influenciado na Idade Média, as coisas que tem lá, a igreja e tudo mais. Porém, isso é tudo balela. O mundo de Berserk é totalmente diferente do nosso mundo real. As nações tem nomes diferentes, sem falar que é uma obra totalmente fantasiosa. Então, eu não acho não. Motion Comic. Motion Comic é um tipo de animação feito pelo canal Estúdio Taka que anima alguns painéis de Berserk e posta aqui no YouTube. Se vocês quiserem dar uma olhada no trabalho dos rapazes, é simplesmente sensacional. Só tem elogios pra dar. Schoolknight.net Eu saio o link para um site da comunidade de Berserk. Lá nele tem várias curiosidades sobre a obra e até um podcast. Se quiserem dar uma olhada também, vou deixar aqui na descrição. Suzumo Hirazawa Esse japonêsinho aqui, que eu acabei de citar, se trata simplesmente do compositor de várias músicas que fazem parte da trilha sonora do anime de Berserk. E também de outras obras, claro. Aquela música Guts que vários fãs gostam de ouvir chorando num banheiro imaginando o sofrimento do protagonista, foi ele mesmo que fez. O cara simplesmente é sensacional e as músicas dele são incríveis. Aliás, tem até no meu celular. Berserkle Jack Essa é basicamente uma comunidade do Reddit que posta este tipo de Berserk. Se você usa Reddit, vale a pena dar uma olhada. The Flaming Dragon Knight The Flaming Dragon Knight, ou em português o Cavaleiro do Dragão da Chama, é um spin-off e conta um pouco da história do Grunbeld. O mesmo não foi escrito pelo Miura, todavia é ilustrado por ele. Quem curte Like Tinófios, vale a pena dar uma conferida para adquirir mais conhecimentos do universo de Berserk. Eu como não sou muito fã, nunca li. Shirk, Guts e Griffith são os reflexos de Flora, Geyser e Void. Nossa cara, bem interessante, nunca tinha reparado nisso. Pior que é verdade. Os principais membros do grupo do Falcão são inspirados nos amigos de Miura. Essa curiosidade você pode ver pelo próprio guia oficial de Berserk. Lá o autor revela esse fato e também um pouco da pena de matar os personagens. Infelizmente, o destino dos próprios soldados fiéis de Griffith já estavam decididos ainda no início da Era de Ouro. A arte de Berserk tem profunda inspiração nas pinturas de Hyorunia. É esse cara que tá aí na tela. Pior que tem uns painéis que são bem parecidos com a pintura desse autor. Berserk Deluxe Essa aqui é uma versão do mangá de Berserk que vem com capa dura e também é mais grossa do que a versão padrãozinha do mangá. Até o apresado momento da gravação desse vídeo ainda não saiu a versão em português. O preço pelo que vocês estão vendo é bem salgado e só vale a pena comprar por enquanto se você fala inglês. Pois é o único idioma que está traduzida essa versão. Berserk Prototype Antes do primeiro capítulo oficial de Berserk, Miura fez um protótipo muito parecido com o mangá que conhecemos hoje. Só que com algumas diferenças. Lá, Dutts usa um tapa-olho e sua marca da maldição é no peito. E o Griffith trata-se de uma mulher. Pra quem quer saber como foi as primeiras ideias do mangá antes de serializar a Berserk, vale a pena dar uma conferida no protótipo. Aliás, é bem legalzinho e o interessante foi que o Miura escreveu isso no colégio. Que é mais sensacional ainda, pois o talento do cara ainda no ensino médio já era fenomenal. Duranki Duranki é uma série de mangá japonesa escrita e produzida por Kentaro Miura. Ilustrada pelo seu estúdio pessoal, Estúdio Gaga. Inspirada na estética dos antigos mitos gregos e mesopotâmicos, a história segue um protagonista andrógeno chamado Usgal, que vive em um mundo mitológico. A trama não tem final e tem apenas um volume, com um total de dois capítulos. A ideia do mal O conceito da ideia do mal contida no capítulo 83 do mangá de Berserk foram totalmente retiradas pelo Miura do canão da série. O motivo era que aquela ideia de um deus ainda no início da obra limitava muito a trama. Hoje em dia você só consegue achar esse capítulo 83 apenas lendo o mangá online em sites piratas. Já aqui na mídia física não é possível achar ele. Se vocês quiserem um dia que eu traga um vídeo falando sobre esse capítulo aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários. 900 God Hand Isso basicamente é uma teoria que um camarada na internet fez que calcula o tempo que dura para nascer um anjo na mão de Deus, mais o tempo da duração da terra. E nesse cálculo que esse cara fez já tinha existido no mínimo uns 900 anjos antes dos 5 atuais que vemos hoje na série. Essa teoria faz sim um pouco de sentido, mas eu acho mais provável que só tenha uma troca de membros após a morte de um deles. Todavia, como nenhuma dessas informações foi confirmada, podemos sim considerar essa tese. No entanto, não acredito muito nela. Berserk é anti-religião. Cara, esse é um assunto bem complexo, mas até que faz um pouco de sentido. Mas não como anti-religião, e sim anti-cristianismo. Ou se você for parar para pensar, todo o lado sombrio e do mal da história são inspirados em elementos do cristianismo. Como a mão de Deus, apóstolos, anjos, a igreja da Santa Sé, que aliás é bastante inspirada na católica. Porém, eu acho que o autor não fez isso por mal, e sim porque ele é japonês. Tipo, é outra cultura, é outra religião. É muito fácil você aqui no Brasil fazer uma história onde você coloca os vilões como, sei lá, deuses mitológicos do shintoísmo. Não é a sua religião, cara, então é mais fácil você colocar assim do mal, entende? Tatuagens na marca do sacrifício. Essa é basicamente uma curiosidade que fala sobre as tatuagens da marca do sacrifício. Que uma caralhada de gente aí no mundo tem. Eu qualquer dia faço a minha, não sei aonde, mas quando fizer eu vou fazer um vídeo aqui no canal. Quem tá no Miura é Pedro. Cara, eu não sei nem porque essa curiosidade estava aqui nesse iceberg do Reddit, mas eu não concordo nada com isso, não. Não tem nem bem a cabeça achar que o Kentaro Miura é Pedro. Não tem nenhuma acusação, sabe, sobre o cara. Dragon Slay agora pode matar os membros da mão de Deus. É, mano, é uma teoria. Eu acho sim que a Dragon Slay pode matar esses caras. Bora ver como é que vai ser o desenrolar da história. A ideia do mal é o resultado do pessimismo da humanidade. É, isso está bem descrito no capítulo 83, aonde o deus do mundo de Berserk, mesmo não sendo mais canon, derivou-se dos sentimentos negativos dos seres humanos. A mão de Deus são os deuses do caos. Sim, é verdade. O arco da redenção do Fenton. Essa é uma teoria lá do Reddit, onde é especulado uma possível redenção do Fenton. Eu acho meio impossível, pois a criatura que o Grift se tornou é totalmente maligna e sem sentimentos. Pois a criatura que o Grift se tornou é totalmente maligna e sem sentimentos, assim como os outros membros da mão de Deus. Eu não acho que vai ter uma redenção do Grift no final. Talvez na parte humana do Grift, mas na parte demoníaca, não. O mangá de Berserk terminará com Tereza. Essa é uma teoria super viajada, mas com um pouquinho de sentido, onde a Tereza, filha do conde, lá no início da obra, irá dar cabo no nosso protagonista. E assim, eu digo que ela tem um pouco de sentido, pois essa menina jurou que acabaria com o personagem. E depois essa promessa sumiu completamente da obra. Até nos dias de hoje, ainda não vimos o aparecer dessa personagem. Se por acaso, por algum motivo, ela surgir na obra novamente, aí eu vou ter certeza que essa teoria louca vai se concretizar. Entretanto, se a jovem continuasse sem dar as caras, pode ter certeza que o Miura só esqueceu dessa menina. Enfim, espero mesmo, pois seria um final muito proxante a história acabar dessa forma. Berserk e Dark Souls Dark Souls, como muitos bem devem saber, é um jogo estilo Souls-like que até o exato momento eu nunca consegui jogar. Porém, mesmo assim, é muito comum ver nas gameplays do jogo várias semelhanças do game com Berserk. Uma Dragon Slay, a ambientação do mundo e algumas outras coisas. Particularmente, eu tenho muita vontade de experimentar esse jogo. Se um dia eu jogar, prometo fazer uma live aqui com vocês no canal. O anime foi feito para ser terrível. Esse iceberg tá falando do 2016 e 2017? Pô, se foi feito pra ser terrível, os caras acertarem cheio. Os cuchans são reais. Reais reais eles não são, claro. Mas que eles são, sem dúvidas, bastante inspirados no povo indiano, e isso é verdade. É só ver pelas roupas e pelas religiões dos caras. O Lightboy é filho da casca, do Guts e do Grift. É, gente, isso é meio que uma parada bem louca, mas faz um pouco de sentido. Tipo, tudo começou com o Guts e a casca lá na floresta, lá a jovem engravidou. No entanto, antes dela ter o seu neném, o Grift corrompeu o feto e nasceu aquela coisa lá, prematuramente. Então, pode-se dizer que sim, é filho dos três e... Puta merda, que coisa horrível. Sword of Berserk, Guts Rages. Eita, inglês bonito. Esse aqui, pra quem não sabe, é um jogo de Berserk lançado para Dreamcast. O game hoje em dia, como vocês podem bem ver, é bem datado. E como eu nunca tive um console da SEGA, nunca pude jogar esse jogo. Como eu sou bastante fã da obra, seria um máximo experimentar esse game um dia. Qualquer coisa, quem sabe um dia eu não traga uma live aqui no canal jogando esse jogo aí de Dreamcast. Miura queria terminar Berserk mais cedo. A ideia inicial da história do mangá era que Berserk seria apenas mais um shonen comum, com o tema de Dark Fantasy. Que aliás, era novidade na época. Aí, como a trama não foi só isso, a mesma teve que se estender bastante, como vemos até os dias de hoje. Que bom, né? Vemos a história de uma perspectiva ruim. Essa é mais uma daquelas frases e teorias feitas para defender o Griffith. Entretanto, mesmo que olhássemos pela visão do falcão, ainda assim sentiríamos repulso dele. Já que as coisas que o personagem fez na obra são, no mínimo, um pouco questionáveis. Então, não acho que faz muito sentido essa frase. O arco das crianças perdidas nunca será adaptado. Sem dúvidas, é meio inviável hoje em dia essa parte da história virar um anime. Visto que tudo nele é bem pesado e a vilã principal desse arco é uma criança. Que não usa suas roupas, se é que vocês me entendem. Por isso, na minha opinião, acho bem difícil uma produtora querer fazer uma animação dessa hoje em dia. E até uma série seria algo bem macabro. Então, acho difícil mesmo eles fazerem um anime desse arco. Mas, quem sabe, o estúdio Eclipse, depois dessa parte da história do espalhachim negro, não queira fazer um anime sobre o arco das crianças perdidas. Bora ver. Berserk é um shoujo. Isso não é necessariamente verdade, pois o mangá é um sênior. Todavia, a galera que acha isso é devido à relação do triângulo amoroso entre Casca, Guts e Griffith. Parecia um pouco com as obras desse estilo. Todavia, shoujo são histórias que são destinadas ao público feminino. E Berserk, como a própria classificação já diz, trata-se de um sênior. Os apóstolos são baseados nos experimentos da Unidade 731. A Unidade Ishii, seu nome japonês, foi uma unidade secreta de pesquisa e desenvolvimento de guerra biológica do exército imperial nipônico. Que se envolveu em fabricação de armas biológicas e experimentação humana letal. Lá, as pessoas saíam totalmente desfiguradas como os apóstolos e, na maioria das vezes, sem vida. Todavia, eu acho que essa teoria dos monstros da obra teriam sido inspirados nisso sem muito viajada. Eu acho que o Miura não tenha feito isso. Eu acho que ele se inspirou em outras coisas para fazer os apóstolos. Capítulo 83 Esse capítulo, como eu já disse anteriormente no vídeo, não faz parte do canon da história e foi retirado dos volumes do mangá. Todavia, quem acompanhou Berserk Online com certeza leu esse capítulo e nem soube que ele não era canon. Gaston sabia que era um personagem de uma história. Galera, apesar disso ser sem sentido e parecer um pouco engraçado, tem sim verdade nessa curiosidade. Hoje, na hora de morrer, Gaston fala com o Guts meio que se rebaixando que ele era apenas um personagem secundário de uma história. O que ele acertou? Enfim, uma grande piada do Miura aí. O Eclipse é o Sabbath, de outra linha de tempo ou ciclo. Sabbath, pelo que eu fui pesquisando, é um evento muito similar ao Eclipse, só que de Devil Cry Man. Onde acaba em monstros devorando humanos e que também acontece a cada mais de 100 anos. Eu nunca vi Devil Cry Man, então não posso falar muita coisa. Porém, eu acho que é só uma inspiração da obra mais atual para a mais antiga, que é Berserk. Atirador de Anápolis. A única curiosidade sobre esse fato foi que o cara que cometeu esse ocorrido era fã de Berserk. Comercial Live Action de Berserk. Cara, pesquisando isso aí eu só vi alguns vídeos no YouTube que tem como título Live Action Berserk. Enfim, não vai ter nenhum Live Action de Berserk não. Graças a Deus. Guts e Pateta. Essa é basicamente uma fanfic onde o Guts e o Pateta ficam. Cara, deve ser horrível ver isso aí. O significado do nome Berserk. A palavra Berserk tem como origem nórdica. Além do nome do mangá, os Berserks ou Berserki eram aqueles que lutavam em uma fúria semelhante a um transe. Uma característica que mais tarde deu origem à palavra inglesa moderna, Berserki. Que significa furiosamente violento ou fora de controle. Essa palavra era relacionada a um culto específico ao deus Odin. Que despertava em uma fúria incontrolável antes de qualquer batalha. Cenobitas e os Godhands. Os Cenobitas de Hell Rising e os Godhands de Berserki possuem muitas coisas em comum. Em Hell Rising, os Cenobitas são entidades invocadas por pessoas que desvendam a configuração do lamento. São seres poderosos, seguem determinadas regras e são praticamente líderes dessa dimensão. Pelo menos os do primeiro filme. O usuário que os invoca é mandado diretamente ao inferno por essa criatura. E, dependendo do caso, se transforma em uma delas. Em Berserki, a mão de deus é um grupo de criaturas de outra dimensão. Invocadas pelos escolhidos que possuem um berrelite. Onde converte um usuário que os invoca em um demônio. Em troca de sacrificar alguém importante para eles. As criaturas tem ideias semelhantes e são invocadas de uma mesma forma. Enfim, eu nunca vi Hell Rising. Eu nem sei se a pronúncia que eu disse estava certa. Mas é bem interessante saber que essas criaturas são parecidas. It's the Idol Master. Pois é, Kentaro Miura era mega fã de Idol Master. Por ele dizer que ele gostava disso, muitos fãs dele começaram a zoar com o cara. William Shakespeare. Pra vocês que não sabem, Puck tem seu nome baseado em um personagem das peças de Shakespeare. Uma curiosidade bem interessante. Quem diria que nosso saudoso Kentaro Miura se inspirou em William Shakespeare. Mas enfim, esse é o nosso vídeo sobre o iceberg de Berserk. Se tem mais um fato curioso que você por acaso saiba e eu não pus aqui nesse vídeo, por favor, deixe aí nos comentários. Sério, comentem, pois isso ajuda bastante na divulgação do canal. Não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever, pois isso também ajuda no engajamento. Até mais de alongas, eu, Jordan, vou ficando por aqui. E eu espero que vocês nunca usem drogas. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.